Música Ontem, 17 de fevereiro, o STF proferiu uma importante decisão que muda as bases estruturais de direito penal brasileiro. Ficou definido pela corte que os condenados em segunda instância devem ser presos. Ou seja, mesmo antes de esgotar todos os recursos possíveis de defesa. Essa decisão merece atenção porque ela muda princípios constitucionais consagrados. Especialmente aquele de que ninguém é considerado culpado até o trânsito julgado de uma ação. Quer dizer, se até ontem o entendimento era de que eu só iria preso depois de esgotar todas as instâncias e recursos, agora os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que é possível mandar uma pessoa pra cadeia que sofreu condenação na segunda instância. Essa pessoa, em tese, ainda teria outros tantos recursos pro STJ ou pro próprio STF, por exemplo. A intenção do tribunal está sendo clara. É minimizar a sensação de impunidade da população, principalmente contra os poderosos. Só que, numa opinião pessoal, eu tenho muito receio quando o tribunal toma decisões baseadas na opinião popular e não nas leis. Basta a gente lembrar aí o caso de Barrabás e Jesus Cristo. Eu até concordo que muitas vezes os processos são muito lentos, os advogados entram com muitos recursos, mas é melhor um bandido solto do que um inocente preso. E a decisão de mandar prender aquele que ainda tem direito a recurso pode trazer consequências irreparáveis para quem foi injustiçado. A AB até se manifestou duramente contra a decisão do Supremo, dizendo que é firme no sentido de defender o princípio constitucional da presunção da inocência. Portanto, fica aí a novidade. Até a próxima.